Olá, crianças! Hoje é sexta-feira, dia de educação física. Hoje nós iremos desenvolver a coordenação motora, manuseando objetos com as mãos e os dedos e realizando atividades. Observe o vídeo a seguir e divirta-se junto com a sua família. Tchau e um bom final de semana! Na aulinha prática vamos precisar de tampinhas, de garrafa pet ou de outra coisa, o que você tiver em casa, certo? Um pregador, uma vasilha vazia. Observem o que irá acontecer. Os movimentos da coordenação motora fina com os dedinhos. Vamos pegar o pregador, abrir e fixar na tampinha. Solta, prende e leva até a vasilha, certo? Vamos lá? Presta atenção, viu? Um, dois, três. Peguei, abri, prendi a tampinha e levei até a vasilha. Abri, fechei, levei até a vasilha, abri, fechei, e levei até a vasilha, abri, fechei. Eita, essa não quer ir. Pronto, vamos deixar essa. Não é fácil? Chame a família e realize essa atividade, certo? Pronto, vou pra escola.